Nós precisamos de nos dar mais, deixando as decepções para trás, deixando as mágoas, nunca carregue mágoa contigo, porque você não vai ser abençoado, você não vai ter alegria no teu coração. O que passou em 2014, as tristezas, os problemas, procure deixar lá em 2014, livre para você não cometer os mesmos erros, mas não traga isso para 2015 no nome de Jesus, porque senão vai cometer os mesmos erros, as mesmas situações vão novamente acontecer e eu preciso entender que eu não vou permitir, irmã Mara, que ninguém venha roubar a minha paz, que ninguém venha roubar a minha alegria, aleluias, quando se depender de mim, vai ouvir palavras de bênção, vai ouvir palavras de vitória, vai ouvir correção que edifica a vida dessa pessoa, vai ouvir uma palavra de exortação, mas é para o bem dessa pessoa, porque provérbio também está recheada de que o sábio ouve o conselho e obedece, mas o tolo se ira e se distancia. Mas o nosso dever é falar uma palavra de vitória, é alertar o pecador dos seus erros, é alertar aquele que está caminhando para o abismo e dizendo, olha, esse caminho é equivocado, o caminho é Jesus de Nazaré, as minhas palavras precisam ser diferentes em 2015, quando eu acordar pela manhã eu tenho que olhar para o meu lar e abençoar o meu lar, quantas pessoas elas estão tão decepcionadas que elas não lançam mais nenhuma palavra de bênção sobre o lar, não lançam mais, não tem nenhuma palavra de bênção para a América, elas esquecem das bênçãos do Senhor e só lembram dos problemas, das adversidades, essa casa, esse patrão que não ajuda, essa América que não libera os papéis, agora já está saindo papéis, mas quantas pessoas disseram, quantas pessoas permaneceram falando, não vai ter jeito, quantas pessoas foram embora, porque não acreditavam, não esperavam, não tiveram paciência, falaram tantas coisas maus, mas, e eu preciso olhar e mudar as minhas palavras e não ficar lamentando e dizendo que não vai dar certo, porque eu vou me alimentar disso e eu vou colher o que eu estou dizendo, o patrão não serve, esse menino não tem jeito, esse casamento acabou, são palavras palavras de destruição, são palavras que não traz vida, são palavras que não contribuem em nada, pelo contrário, são palavras que dão legalidade para o adversário da nossa alma agir, então eu preciso ser cuidadoso do que eu falo, porque do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, isso aqui fica bem claro, não é da palavra, é de cada um de nós, temos que prestar conta diante do Senhor, Jesus ele fala algo lindo nos evangelhos, fala sobre aonde estiver o tesouro do homem, aí está o seu coração, tem uns que tira coisas boas e tem outro que tira coisas mais, pega esse baú das coisas ruins e joga fora meu irmão, e usa só as coisas boas, porque assim você vai colher, aleluia, as pessoas vão te ligar, as pessoas vão te amar, as pessoas vão ter o prazer de chegar perto de você, de se aproximar de você, de relacionar com você, as crianças vão te abraçar, porque você está sorridente, você está alegre, afinal nós temos Jesus em nossas vidas, pessoas que andam amarguradas, parece que não estão felizes, porque esquecem de olhar as bênçãos do Senhor, do filho, da casa que tem para voltar, muitos não tem um lar para voltar, muitos não tem uma casa aconchegante para deitar e dormir, mas você tem, nós temos, muitos na América não tem um terno como esse, não tem uma brusa, uma jaqueta, um casaco lindo como o seu, eu tenho que trazer na memória as coisas boas, coisas que me dá esperança, eu preciso tomar esse cuidado, abrir o bom tesouro, não a caixa de decepções, não a caixa de afronta, não irmão, mas eu tenho que me lançar as minhas armas carnais fora e viver em espírito, para que assim eu venha ver Cristo na vida de cada pessoa, eu preciso ver Cristo, eu vi um vídeo muito interessante de um padre, e ele vai contando uma história,